Fala galera do canal, todos na paz. Pessoal, hoje eu vim aqui na espera aqui na serva de passarinho, galera, na espera de Juriti. O pai tá ventando bastante, agora são 1h40, galera, da tarde. Acabei de chegar aqui, o mutazinho já tava feito, né? Só cheguei e joguei mais quilera lá, galera. Tinha comido bastante, viu galera? Tinha comido, se a serva aqui tá com 6 dias mais ou menos, eu joguei um pacote de quilera, né? No dia que eu vim, 5kg. E tinha bem pouquinho já, já tinha comido bastante mesmo. Vocês podem ver lá, eu joguei mais, ó. Tá dando, o sol tá pegando lá também. Mas, eu joguei mais quilera, o sol tá bem quente, né? Mas também por causa do horário. Na hora que eu cheguei, galera, já tinha bastante Juriti aqui já. Tinha um punhado ali, ó, folhinho também. Tinha dois mutuns aqui, galera, ó. Bem aqui nesses pés de pau aqui. Esse cara aí, piano, e aí, ó, a espingardinha nem tava arrumada ainda, né? Tava andando na capa. E eu tô aqui, galera. Posição aqui é boa. Agora é esperar, né? Tô vendo os treirinhos ali, tá bem mexido na folha. Com certeza é Juriti, né? E da gorinha elas começam a aparecer aí, galera. Eu vou colocar o suportezinho aqui na espingardinha agora. Pra tá colocando o celular, né? Pra tá gravando aí. Tá mostrando pra vocês. Beleza pura. Vai acompanhando o vídeo. Que passarinho que aparecer aqui em Juriti, eu acredito que vai, que elas vão vir sim, galera. Que elas estavam aqui agora, tinha bem umas dez aqui, ó. Da que eu cheguei, elas estavam ali, ó. E aqui tem muita Juriti. Acabei de passar numa ceva de paca ali também, ali pra trás. E dei uma olhadinha lá. Tá boa a ceva lá, galera, ó. Cevinha de paca lá. Foi no mesmo dia que eu fiz essa ceva aqui, ó. Quem acompanha o canal vai lembrar dessa ceva que eu fiz pra Juriti, né? E fiz a ceva de paca lá também. Na mesma hora que eu fiz isso aqui, no mesmo dia. E a ceva lá tá boa, galera. Joguei mais milho. Aí hoje eu vou esperar só a Juriti mesmo, galera. É porque da outra vez que eu vim, eu vim pra esperar a Juriti. Aí trouxe vim a outra espingarra também pra esperar paca, né? Mas aí fica muita coisa pra trazer, galera. Aí tem que trazer... Aqui tá fazendo muito frio. Aí tem que trazer coberta também, espainete, cartucheira, um punhado de trem. Aí eu vim hoje só esperar passarinho mesmo, né? E... Aí amanhã, se der certo, aí eu venho pra esperar paca. Fui em outra ceva também. Que eu tinha feito já tem duas semanas. Boa, tá boa também, galera. Aí... Hoje eu vim aqui na esperadinha de Juriti. E eu vou tá mostrando pra vocês aí. Continua assistindo o vídeo. Se der algum abate aqui, alguma filmagem aí dos passarinhos. Eu vou tá colocando junto aqui no vídeo, né? Então é isso aí, galera. Pra quem não é inscrito no canal, se você gosta do canal, gosta dos conteúdos e gosta dos vídeos, já se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações, né? Pra sempre quando eu tá postando um vídeo novo, você ser avisado. Pra você acompanhar a gente nessa aventura aí das caçadas, das cevas. E é isso aí, galera. Quem sabe também apareça alguma jaó aqui, né? Nesse lugar aqui não é muito bom de jaó. Ali pra baixo aqui... Que é bom. E lá no outro lugar que eu fiz a ceva de paca, lá no outro rio, que é mais longe daqui, lá tem bastante Juriti também e lá tem jaó também. Vou tá fazendo outra ceva lá pro passarinho também no outro dia. Ó, já tem Juriti pisando por ali, galera. Eu já vou colocar o suporte aqui e me aquietar. Eu volto com vocês mais tarde. Eu já vou colocar o suporte aqui. 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 E aí... E aí... É, galera. Seis horas agora e a caçadinha aqui de Juriti deu boa, galera. Rendeu aqui, ó... Rendeu aqui, ó... Liguei o suporte aqui. Mas teve bom. Eu já vou colocar o suporte aqui. Achei que era até um bicho maior, né Achei que era mutum Aí quando a Jawa cantou bem aqui, galera Aí ela veio, veio Eu atirei nela bem aqui, ó Ela só deu um pulo E parou ali assim Eu fui lá, já peguei ela, já ozona E a Juretizinha tão aí, né Tem Jureti demais aí, galera E eu vou embora, galera Vou, tá colocando Os vídeos aí Da Espingardinha de Chumbi, né Dos abates aí Que você está acompanhando E eu vou embora, galera, já está quase escurecendo Então é isso aí A caçadinha aqui deu boa demais Forte abraço aí a todos E até o próximo vídeo